Ela é da minha rua, ela é estilosa Da quebrada é a mais gostosa Ela sai na frente de toda mulher Ela joga sabendo o que quer Quando tá afim, já liga pra mim Louca pra me dar um pouco de carinho Já que eu tô sozinho, eu digo que sim Pode vir pra cá Ela vem sabendo a realidade Sabe que quando eu entro é de verdade Ela sabe o que faz e sabe muito bem Ela não quer saber de nota de cem Se trocando, manda foto no WhatsApp Quando tá pelada, logo lança um FaceTime Eu já me preparo e separo pra exerver Tá na guerra, então vai morrer 1, ela faz até em jejum 2, ela faz agora e faz depois 3, pede pra por tudo de uma vez 4, melhor posição e disparado 5, mete logo a boca no meu 5 6, faz muito melhor do que minha ex 7, antes de fazer pago 8, bota pra fuder né Ela é da minha rua, ela é estilosa Da quebrada é a mais gostosa Ela sai na frente de toda mulher Ela joga sabendo o que quer Quando tá afim, já liga pra mim Louca pra me dar um pouco de carinho Já que eu tô sozinho, eu digo que sim Pode vir pra cá